O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O indivíduo foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo em um bar na manhã desta terça-feira, 16 de maio, na rua Horácio Gomes, em Tapes. Segundo informações, o indivíduo estava no bar quando foi surpreendido por um homem que chegou no estabelecimento em uma motocicleta. O homem sacou uma arma e efetou seis disparos contra o indivíduo, identificado com as iniciais C.A.D.S.F. Desses seis tiros, quatro deles acertaram o braço direito da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local. A vítima alega não saber o motivo para o ato criminoso, sendo que não é usuário de drogas e não tem nenhum tipo de dívida na cidade. O caso foi registrado na delegacia de polícia de Tapes que investigará o caso. Até o momento, ninguém foi preso.